O caralho Acho que eu fui batendo nada aqui Perguntei Oh porra Oh porra Eu estou tratando nada Nossa Que mentira Aqui, aqui vai Ah, era para pegar duas vezes Boa Caramba Eu ia esperar buscar, mas tudo bem Continuou Não pegou mano Eu também Sabido Porra Mano, eu dei que fica a vida Olha lá mano Viado mano Ah, eu estou casado, você é louco Pronto, caralho Ah 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 Pronto, caralho Se ela Lutar contra a boneca Você tem que tercionar bastante Eu vi É difícil de ganhar mano É Ah 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 E aí Caralho Boa, boa porra Ah, viado Eu tenho que segurar comigo Ah, tá aqui Eu tenho que segurar aqui Se eu seguir aqui, eu vou segurar ali E aí 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 E aí, relaxa! E aí, relaxa! Devolta! Damn, man! Tá! Porra! Mano! Mano! Cusou, mano! Foi boa essa. Porra, mano. Ah, cusou, mano!